E aí galera do primeiro ano, como é que vocês estão, gente? Tá todo mundo beleza aí nessa família? Olha só, estamos aqui juntos mais uma vez e a gente tá começando o novo bimestre, né? Começamos então o terceiro bimestre com essa aula de hoje, certo? E nós vamos então estudar agora a respeito da estética barroca, ou seja, sobre o barroco, que é um conteúdo que você estuda em literatura e também estuda com a disciplina de arte, com a professora Andréa. Só que vocês vão perceber que a perspectiva é diferente, né? Então aqui a gente foca mais no texto literário, como que esse texto acontece, quais os objetivos desse texto E em arte, o foco também é falar sobre a arte barroquina, que tem a ver com a religiosidade, etc. Como vocês vão ver já já. Mas antes de eu começar a explicar de fato, tá? Eu vou colocar uma música aqui pra vocês, que tem tudo a ver com o que a gente vai falar. Eu acredito que você já ouviu, porque ela até foi tema de novela há uns dois anos atrás, tá bom? Vamos ouvir? Uma música linda do Caetano Veloso. Vou colocar aqui pra gente. Olha a letra. E onde não queres nada, nada falta E onde voas bem alta, eu sou o chão E onde pisas no chão, minha alma salta E ganha liberdade, não lhe não Onde queres família, sou maluco E onde queres romântico, porquês Onde queres leblum, sou perdonuco E onde queres eunuco, caranhão Onde queres ursinho, não, talvez E onde veis, eu não vejo nunca o razão Onde queres o louco, eu sou o irmão E onde queres calcói, eu sou chinês Bruta flor Bruta flor Bruta flor Bruta flor Bruta flor Bruta flor Onde queres o ar, eu sou o espírito E onde queres ternura, eu sou tesão Bruta flor Onde queres um livro, entrecá-sílabo E onde buscas o anjo, sou mulher Onde queres frazer, sou vidório E onde queres tortura, mansidão Onde queres um lar, revolução E onde queres bandido, super-homo Eu queria quererte amar amor Construir-nos dulcíssima prisão Encontrar a mais justa adequação Tudo métrica e rima E nunca dou, mas a vida é real, lhe diria Se desce esse lado, amor e amor Eu te quero e não queres como sou Não te quero e não queres como és Ah, bruta flor, bruta flor Ah, bruta flor, bruta flor Maravilha! Vamos lá, então. Então, vocês perceberam que ele vai falando Sobre o que a pessoa quer que seja E aí depois ele fala algo contrário, né? Como, por exemplo, ele fala Quer que seja lá, mas é revolução Quer que seja bandido, mas é herói Ou seja, uma coisa que é oposta à outra, né? Então, é uma letra lindíssima Que mostra justamente esse jogo de oposições entre o querer Ou seja, esse querer que vem de dentro de nós Muitas vezes ele não é exatamente só para um lado Às vezes a gente quer uma coisa, mas a gente também quer a outra coisa Que é totalmente o contrário E o barroco vem trazer justamente isso Por quê? Porque o que acontece? Nós temos aqui no contexto histórico do barroco O que essa música fala Que é exatamente um momento de oposição dentro da história Mas isso não significa que essa arte literária Se restringe apenas a essa proposta por conta da história Porque houve ali um momento de jogo de oposição Mas sim, que significa não somente isso Mas todo o jogo de oposição que faz parte da vida do ser humano, né? Porque nós temos essas contradições E isso é refletido na arte, tá? Então, que momento histórico é esse? Que tem a ver com o barroco? A reforma protestante, que a gente estuda em história, né? Que foi no século, em meios do século XVII Onde estava acontecendo inúmeras crises No ocidente, entre elas a crise religiosa Com a reforma de Lutero e Calvino Ou seja, o Lutero é o representante desse movimento da reforma Que começou a questionar os valores da igreja católica, né? E assim surgiram, então, novas propostas Que iam de encontro com os valores católicos E nós também temos a contra-reforma Que é exatamente os católicos reagindo A igreja católica reagindo a essa reforma do Martinho Lutero E convocando, então, o Conselho de Trento E restaram os tribunais da Inquisição Onde a gente tem todo um processo de tentar resgatar Esses valores religiosos, tá? Por conta disso, a gente tem um jogo aí Reforma contra reforma Religião, não religião, né? Então, a gente tem aí valores opostos, tá? E assim, a harmonia e o equilíbrio renascentista Esfacelam-se Fruto da ideologia da contra-reforma Surge, então, um movimento que reflete os conflitos E o sentimento dilemático da época O barroco Então, o barroco, ele traz esse dilema Esse sentimento de dilema, certo? E aí, o que a gente percebe? Que esse movimento, ele traz os dilemas Nos seus textos, tá bom? E, em relação à própria palavra barroco Nós não temos, assim, uma precisão exata Sobre a sua etimologia, tá? Mas o que a gente encontra nos registros É que a palavra, ela tinha um significado pejorativo Na sua origem Pois ela estava associada à extravagância Irregularidade, confusão A gente pode pegar aqui essa palavra confusão Confusão, perdão, confusão Para associar, né? Ao barroco, a essa ideia de oposição E aí, por que que era meio que pejorativo? Porque não foi muito bem aceito no momento, né? A estética barroca, tá? Então, essa estética barroca não foi muito bem aceita E a gente já entendeu o contexto histórico, né? Agora vamos prosseguir Então, gente, nós temos aqui a expressão da dualidade cultural Gerada pela contra-reforma Ou seja, o humanismo renascentista Onde a gente tem aqui uma cultura pagã greco-romana, né? Que nós já vimos E a religiosidade tridentina Que é a cultura medieval Portanto, a gente continua aí tendo esse jogo Entre o homem e Deus Entre o antropocentrismo e o teocentrismo Imaginem vocês Nós estamos aqui diante de um jogo Que traz o homem e Deus E traz esses valores Será se eu vou continuar com os meus valores cristãos Do jeito que era? Ou será se eu posso mudar aqui o que eu penso? Posso mudar aqui as minhas ideias? Os meus valores? Então, esse era o contexto, tá? A procura de conciliação Ou de equilíbrio entre ambas Equivale à procura de uma síntese Que em resumo É o próprio estilo barroco Ou seja Há uma busca entre esse equilíbrio Dessas duas forças Desses jogos de oposição Como nós temos aqui, por exemplo O jogo de oposição entre matéria E o espírito, né? Então, a gente tem O jogo de oposição entre bem e mal Deus e o diabo Céu e terra Pureza e o pecado Alegria e tristeza Vida e morte São palavras que remetem ao jogo de oposição São palavras que nos trazem essa ideia, né? De dilemas E a gente consegue encontrar justamente Essa proposta aqui Nos textos do barroco, tá? E algo que precisa ser enfatizado É que por conta desse jogo de dilemas Nós temos no barroco Muito a utilização de antíteses Que são palavras de sentidos opostos Como nós temos aqui, né? Bem e mal Deus e diabo Pureza e pecado Vida e morte, certo? Palavras antônimas E nós também temos paradoxos O paradoxo, ele vai além Porque ele traz uma ideia contraditória, tá? Ele não é só a aproximação De duas palavras opostas Mas ele traz uma ideia contraditória Por exemplo Aquele poema que a gente viu no segundo bimestre Amor é fogo que arde sem se ver É ferida que dói e não se sente Como é que uma ferida vai doer E eu não vou sentir, né? Então isso é um paradoxo É uma ideia que não tem lógica Mas dentro do texto Dentro do significado do texto A gente consegue perceber uma lógica Uma coerência, certo? Então vamos continuar Traços estilísticos do barroco Olha só O texto do barroco Ele tem ornamentalismo na linguagem É uma linguagem rebuscava Uma linguagem chique, digamos assim Dinamismo, tá? Tem uma ideia aí do movimento Tem a instabilidade da existência Ou seja, no texto barroquino Também é falado sobre a brevidade da vida O quanto que a nossa vida é breve Nossa vida é efêmera Passa rápido E também nós temos a religiosidade, tá? Que é uma marca do barroco Nós estamos em um contexto religioso Que fica colocando os discursos religiosos As ideias da religião Em discussão, né? Por conta da reforma Mas a temática da religiosidade Continua presente Principalmente em artes Como as artes plásticas, né? Como por exemplo Com o Aleijadinho Que é um dos grandes escultores do Brasil E a gente também tem nos textos literários, tá? Prosseguindo Olha só Dentro do barroco Nós temos o conceito do cultismo E do conceptismo, tá? São duas tendências Que fazem parte do barroco Como que isso acontece? É assim O cultismo Como o próprio nome está falando O cultismo Vem de culto, né? Algo erudito Algo assim Bem trabalhado Chique, né? Se a gente fosse colocar Uma palavra relacionada A moda A comportamento Então Por quê? Porque tem os jogos Jogos com as imagens E os sons das palavras Em uma linguagem rebuscada Né? Culta Extravagante Então por isso que é Então essa tendência cultista O uso de oposição Que é a figura de linguagem Da antítese Do paradoxo O exagero Que é a figura de linguagem Hipérbole Que é quando aquela expressão Mostra exagero Por exemplo Chorei rios de lágrimas Então é o exagero A minha forma de falar Né? Então nós temos A presença das hipérboles Tá? Da repetição Com a anáfora E da sinuosidade Com os hipérbatos Também Que também são Outras figuras de linguagem Que deixam o texto Mais culto E o conceptismo Tá? Que é Um texto intelectual Com raciocínio lógico E uma argumentação Tortuosa e surpreendente Ou seja Trazendo aí um raciocínio Para dentro desse texto E aqui eu trouxe um poema Que vem então Trazer como exemplo Essas características Aqui do barroco Tá? Olha só Há um peito cruel De Antônio Barbosa Bacelar O bem passado O que é? É mal presente O mal presente O que é? É dor esquiva A dor esquiva O que é? É morte viva A morte viva O que é? É inferno ardente Com o mal Quem poderá viver contente Com dor Quem haverá Que alegre viva Com morte Quem não tem pena excessiva Com o inferno Quem vive alegremente Por bem passado Mal vou padecendo Por alegria A dor por vida Por glória O que é? O que a gente consegue O que é? Dentro desse texto? A gente consegue perceber Justamente Essas características Que eu falei Por exemplo Olha aqui no início O jogo de oposição Bem e mal, certo? A gente consegue perceber também o desenvolvimento de uma argumentação Ou seja, ele explicando o que ele está sentindo aqui nessa segunda estrofe Quando ele fala Com mal quem poderá viver contente Com dor quem haverá que alegre viva Com morte quem não tem pena excessiva Com inferno quem vive alegremente Então ele vem trazendo aqui a opinião dele Colocando como que se pode viver dessa forma É uma argumentação que traz aí uma ideia de um texto argumentativo, lógico Como eu acabei de mencionar aqui na tendência conceptista, certo? E aqui a gente também percebe a presença de recursos cultistas Com o jogo de palavras Por bem passado, mal vou padecendo Por alegria, dor, por vida, morte Olha aqui, o jogo de palavras e a presença das palavras antônimas Que nos marcam a antítese, certo? E a gente também tem a presença do raciocínio Como eu acabei de mostrar aqui pra vocês E aqui no final também, né? Mas há peito cruel que ainda é mais forte A dura condição que a gente está ouvindo Que bem, que mal, que dor, que inferno ou morte Ele vai trazendo esse raciocínio Dizendo como que ele está se sentindo Diante dessa pessoa que tem esse peito cruel Portanto, a gente consegue perceber o jogo de oposição Aí a tendência cultista, conceptista Aqui dentro desse texto, certo? E aí, aqui eu coloquei pra vocês só um exemplo De uma obra que é barroca, tá? Do Aleijadinho, que está em Minas Gerais Nessa obra a gente consegue perceber aqui, ó São os doze profetas Aqui tem uma aproximação de uma delas Onde mostra a roupa deles Trazendo um movimento na roupa, no manto O que é uma tendência também da arte barroquinha, certo? E assim a gente consegue perceber, gente Como que esses traços estilísticos do barroco Estão presentes dentro do texto, tá? Então, espero que vocês tenham compreendido E façam os exercícios Pra poder fazer essa percepção Ter essa percepção De como que o texto barroco se organiza E o que ele quer dizer pra gente, tá? Até o nosso próximo encontro Um abraço